Música Beleza, então galera, estamos aqui de volta com mais um vídeo nessa série de Trails in the Sky The Legend of Heroes Trails in the Sky Para o jogo de número 57 E bem, eu grandei Kla, porém, deixa eu ver, acho que eu nem cheguei a comprar Não, eu não cheguei a comprar Por quê? Na verdade eu salvei antes de comprar e não dá certo aquilo que a gente passou metade de um vídeo fazendo Tipo, literalmente não dá certo, infelizmente Porque a gente não pode ter um... Como é que fala? Petrify, Poison, Mew, tudo junto A gente não pode ter mais de uma dessas Quartz Então... Uma coisa que eu queria dar uma olhada é Eu acredito que a gente não vai ter o suficiente pra isso Talvez a gente tenha Talvez a gente tenha Se bem que... Se bem que... Hum... Hum... Será que a gente... Pera Oito tempo, quatro dourado, dois porteados pra ter White Guerrina Eu tinha isso Não tinha? Porém, ninguém tava com isso Com essa habilidade Pera EP3 Me dá três de tempo Dois de tempo Cinco Oito Oito de tempo Eu preciso de quatro dourado Que eu já pego três aqui Mais três aqui Já são seis Já passou Do White Guerrina E dei dois Prateados Que eu já pego cinco aqui Hã? Por que que não liberou White Guerrina? Bem, eu não sei Alguma coisa com certeza Eu... Não... Não me foi passada Alguma informação Não chegou O meu conhecimento E por algum motivo Desktop Ué Por que que ele tá sem som? Hã... Jogo? Jogo não Padrão Isso aqui? Não Ué Por que que ele não tá pegando o som do jogo? Caralho Ah, legal, né? Legal Pô, do cacete, irmão Deixa eu pegar aqui Ah, agora foi Mano O negócio desconfigura do nada Ah, eu vou falar pra você Mas é uma... Ah Gravar as coisas Com o BS é uma merda Uma merda O BS de coerrola, meu irmão Oh, o programinha de bosta Viu? Jesus Mas bem Ah, vamos Vir aqui então Clã Isso aqui é o Wolf Ford Vamos tentar Chegar e Vamos explorar a torre nova Ui, eu quase bati naquele bicho Então, é É uma village Lugar errado então Pera Lugar pra onde? Oi Mas vamos bater nele rapidão Não Basicamente foi isso que eu fiz Pra grindar Porém a gente não ganha mais XP Então, e aí? E eu fui lá naquela Naquela parte lá atrás Vocês lembram? Ahm Como é que eu posso falar? Ah Aquela Aquela mina Que a gente encontrou aqui Tá? Lá primeira vez Lá os bichos Dropam Um cristal de tempo Que é Muito bom Tá, aqui a gente Tá indo embora Aqui é o norte Aqui a gente volta A vila alma é pra cá? Tipo É aqui? Achava que ela era pro Pro sul What the fuck? Ui, chamou um amiguinho Não se garante na porrada, né? Chamou outro amiguinho Meu Deus Chamou outro amiguinho Meu Deus Não foda-se Foda-se Vai tomar no cu Vai se foder Tô com a cara De ser suas negra agora Pra você ficar Queima e foder Meu Deus 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 Mano Onde que ficava a torre? Eu perdi a torre E não é algo pequeno O suficiente pra você perder Será que era antes? Será que era aqui? Não faz sentido ser aqui Porque aqui vai pro forte Mano Não faz sentido Não morreu Beleza Isso aí, valeu Tô farmando ainda assim Um pouco o que der de cristal Porque é importante Ver que é o forte Não Que não é o forte Será que pra cá realmente A torre E eu que tô na Disney? É aqui, né? Cornelia Tower É aqui Ah, então bora Vamos explorar a torre Esse que é o meu desejo Eu ia Eu ia tentar upar na torre Eu não upei Porque eu não sabia Que monstros tinham aqui Eu não sabia Se tinha cura Eu optei em upar lá Lá embaixo Porque tem a cura próxima, né? Foi esse Meu motivo principal Bicho grande Feio Oi Tá, você é fraco é o quê? Água Eu não tenho água Eu tenho Tenho Mas eu acho que eu só tenho no Joshua Não, tenho nela Na Estrela Infelizmente eu não tenho Qualquer outra coisa nele É menor Mas de boa 14 de XP Holy Pra um bicho só Holy E ele dá Ele dropa coisa de fogo Que é muito bom Ah, legal Lá vem Oh não Black coat Equipment Não vê ela Black coat É, aumenta a defesa E a death Com isso É Work helmet Work helmet Vamos aumentar a defesa dessa criança Mano, a gente tem defesa, hein Rapaz Do céu Holy Essa criança tem defesa Meu amigo Ela não tem vida Ela tem defesa IP charge Muito obrigado Ah, lá vem Yep Tá, esses núcleos Geralmente explodem Explode When defeated Tá, ele toma 220 De água Ah, no caso Eu vou de soul blur Heart Complete Vamos atacar todo mundo mesmo Pra tentar matar Pelo menos um Por Rotação Ah Não Cara Ah Move Fuck off Que Ah, o bicho ataca de longe Vem Igual pinhaco Foda-se Foda-se Simples assim Vamos ver Em área Não É em personagem Ou seja, acabou Ah, GG Acabou Acabou o LOL Não tem o que fazer Olha isso O bicho tem um golpe Um golpe que pega Ah, foda-se Velho Foda-se Ah, crashou o jogo Crashou o jogo Mano Qual que é o problema Dessa porra Nesse jogo Velho Toda vez Você perde Uma outra Ele crasha Ah, perdeu Morreu Foda-se Cacete Irmão Mas que inferno Não Eu tô muito Eu tô muito Revoltado com esses negócios Que jogo nojento Mano Meu Deus Sério Eu tô me divertindo jogando Mas o jogo não quer que eu jogue É simples Ele fala Ah, jogar pra quê Mano Jogar pra quê Velho Jogar pra quê Mano Porra, né Velho Vou Vou aqui jogar Velho Fica aí sem fazer nada Né, mano Muito melhor Muito melhor Caralho Se foder, mano Que pariu, velho Ai, me dá umas coisas aí Foda-se Que que eu posso pegar Eu tenho que pegar alguma coisa Porque tá impossível Mano Do céu Eu vou matar alguém hoje Eu vou matar alguém hoje Se esse jogo não rodar, velho Forte Forte é meu peru Quero alguma coisa que seja Em todo mundo Que é só aquela porcaria De Terranc Roar Eu preciso de Oito de De terra Que não tem como pegar oito de terra Porque, dane-se Que legal Só tem tipo Só dá pra pegar seis de terra Não dá pra pegar mais do que isso Que da hora Que do caralho, hein Eu preciso de defesas três Pra pegar essa aposta Tá Aqui com certeza Deve ser a mesma coisa Strike Seal Só que eu tenho uma outra Também Então deve dar pra usar Ataque dois Um Seal Ou um Confuse Eu acho que Confuse é melhor Que mais Era pra pegar Volcanic Spiral Flare Ou Volcanic Rave Acho que tanto faz Pra falar a verdade Vamos tipo Quatro de pedra Quatro de pedra Slot Quards Eu tenho defesas dois Eu tenho poison Então, ok Vamos então Vir na Na Steal Pode ser Eu coloco isso aqui no Joshua Depois Tirar EP Por Defesas dois Tirar evade Colocar Eu não posso usar Confuse Por Que? Eu não posso usar Do mesmo tipo de quards Strike, é? Ah, sério? Que Strike Conta? Nossa Mano Do céu É Esse jogo é uma merda Resumindo a história Esse jogo é uma merda Aceitem isso Não tem muito O que fazer Em relação a isso Só esse aqui Não dá Alguma coisa decente É P1 Caramba Sério Tipo Que revoltante Que é as coisas Desse jogo Velho Que mecânica De posta Tudo conta com Uma mesma coisa É incrível É mágico Foda Soma daqui Ah, ótimo Não quero saber Valeu É nóis Cara, sério É ridículo Umas coisas dessas Um jogo que crash Toda vez que você perde A luta Porque Ah, que diversão Não é Já aconteceu um monte De vez Quando você dá retry É dá retry Que o jogo fala Haha, não vou mais jogar Haha Filha da puta Do caralho Falta que bater Nessa águia Nojenta De novo Que sim O que você tem Foda Vai We did it Yey Foda Me dá isso aqui Me dá isso aqui também Yey Da hora Não, é pior Não, é melhor Work Dance Ahn Tá Ahn Vamos pensar Deixa eu salvar aqui Que se o jogo Crashar de novo E eu tiver que andar Tudo isso Eu vou ficar meio revoltado Então tá O que dá pra fazer aqui Ahn Claramente Já dá pra começar De Isso aqui Eu uso Chaos Brand Mas infelizmente Eles já vão setar Né Vão Foda-se Resiste Ah, foda-se Acabou logo Detalhe As duas ali Vão morrer Foda-se É um bom e velho Foda-se Tá ligado Ah, devia ter usado ela Pra reviver Tudo bem Dane-se Os dois Tô atacando a Tita Olha que legal Eles não acham do caralho Uma coisa dessa Ah, ótimo É Tita Meta pra daqui Se mata Ah, é verdade Foda-se O golpe vai sair É foda-se Ok Ah, dane-se Dane-se Vamos fazer o jogo Crashar de novo Na verdade Vamos voltar pra Terceiro Stream Vamos ver se crasha Ó, não crasha Voltando pra tela É só se você quiser Recomeçar Ok Muito bom Muito bom Jogo bem Bem programado Jogo muito bem programado Fala bem a verdade Então que eu já não adianta Acho que é Foda-se Né Tipo Só Me mover na verdade Sair de perto Um do outro Ok Tá, aqui tá La tier Pequenada Então tier Oh Aquablid Na verdade Vou ter que curar Ela Essa desgraça De criança Tá Aquablid Já tomou dando Dando Já tomou dando Aquablid Eu acho Que ele morre Antes Ele poderia Mais cristais Menos de água Todos os restos Veio muitos E ele nos deu Mind 3 Mind 3 Cara Ormond Ah não Ele tava com HP 2 Hum Conheceu o equipagem Mind 3 O que eu perderia Entretanto Perderia nada Tirando EP 3 Se bem que eu perco HP Mas Foda-se Né Mind 3 Me dá Blue Impact Teara Já ajuda Falar bem a verdade Pra vocês Já ajuda muito Que a porra Uma criança Se gritando Só pra ajudar Fala que eu Fala que eu vou ter que Pegar alguém Na porrada Hoje Tá Ali não tem nada Com licença Tá São Quatro escadas Uma que desce E três que sobe Vamos ver Dessa daqui Meu Jesus Cristo Nossa senhora Tem muito bicho Ok Tem mais bicho Tem mais bicho Ali naquele canto Não tem nada Ou seja Aqui é pra gente Continuar Então esse aqui É o que a gente Continua Ah ótimo Ó que tal Tchau Tá E essas daqui Aqui não tem nada Aqui tem uma galinha gigante Latir Tá bom Vira labuninha pra mim Tem um item ali Tá Ahn Esses bichos são fracos ao que? Nada Você pode Estudar E usar Arts Eu não gosto Quando as pessoas Roubam o meu EP Não sei vocês Nossa Verdade Não tem nada Em área Com ela Né Legal Ahn Você tem Hell's Gate? Você não tem Hell's Gate Então Vamos Que Os Brand Dane-se Godice Dane-se Ok 38 de XP Hum XP aqui tá boa Falar a verdade É como se Nossa Vou subir um monte De nível Tá boa Bastante cristal Cara Teria sido muito melhor Ter vindo aqui Tiara bomb Tiara bomb Holy Such an amazing Aita Tá A gente já explorou O que a gente desce Então falta essa parte Nada aqui Mais uma galinha E um baú Tá Chaos Brand Vamos lá Na galinha Apagar a galinha Água né É Será que ela tem Tempo de atacar? Acho que não Mas se eu atacar ela Ela não tem tempo É não Mas geral ok Só atacar ela Uma vez Já ajuda Bastante Como que aqui Não dropa Até agora Não vi Dropando Cristal de tempo Não reparei Pelo menos Dropou E Pitch Art X Esse Tá interessante Tá então A gente volta Pra cá Não Espera É assim Essa Não Era assim Então acho que é esse Não Não Cara É atrás do baú Ok Eu tenho que lembrar disso É atrás do baú Eu tenho esse monte de bicho Dá pra cá Tem mais bicho Pra cá também Ok Quarto andar Ok Pra lá Não dá pra ir Aqui tem um queridão Ali tem um queridão Pra cá não tem nada Pra cá não tem nada Pra cá Nada Nada Aqui tem uma galinha E um item ali atrás Vira costinha aí Pra gente Fazendo o favor Fazendo o favor Multiplicado Uh tem dois itens Tá Vamos ver Esse aqui Não tem fraqueza Também aparentemente Divide after being wounded O que isso quer dizer com isso Vamos usar Stoned Impact E Air Strike Air Strike não Soblur Melhor coisa Melhor coisa Eu acho que aqui Mata O Hellgate Mata Então E esse aqui Tá com nove de vida Powerbolt Ou se dividiu Bem que É Não faz muita diferença Nossa Eu não achei que ia dar o range Tá Por sinal Eu acho que não iria dar o range Dois cristais de tempo Ok Mas aqui Cristal de tempo Não é muito Decente não É o Fire Eggs Que? É um ingrediente? É um ingrediente? É um Fire Egg Não O que é um Hellfire Egg? Não, não pode ser isso Não é uma comida Não é um consumível O que que é um Hellfire Egg? Não, só pode ser um ingrediente Cara, sei lá O que que é isso Mano É um Hellfire Egg É o que importa Tá Pra cá não vai ter nada Pra cá não vai ter nada Então literalmente Isso não tem nada Uh, aqui nós temos uma galinha Essa galinha Aqui pra gente descer Tá, ali tem um baú dourado Tem dois baús dourados aqui Tá, aqui a gente vai pro meio Tá, mais um baú Tem três baús dourados Uh, de novo, né Vamos salvar Porque Se eu jogar o crachá Eu não vou ficar muito feliz De novo esse bicho Então, yay Três mais uma vez Infelizmente eu tenho que sair do range Onde não foram Ah, ótimo Blue Impact Isso aqui mata Vamos ver Não mata Errou A bleed Ah Deixa eu matar essa galinha Ficava igual pinharia Tipo, que pega todo mundo Foda-se, né Não pega explosão Nos aliados Vai que merda Flu Impact Matar galinha Não matou a galinha Foda-se Acabou Ah, legal Foda-se Matar galinha Se tiver galinha Tem que matar galinha Tá Não vou deixar crachá De novo Porque dane-se Esse jogo Se spawnar galinha Tem que matar galinha Não tem Não tem counterplay Tem que matar galinha Ah, verdade Deixa eu fazer uma coisa aqui Porque aqui tá bom pra gente fazer uma luta dessa A gente já não tem o que me mover Perder tempo Tá Você já conversa disso aqui Não É, tá todo mundo bem na borda Então, pera Tem que mexer nisso aqui De novo Que Exatamente o que eu queria fazer Obrigado Tá Acho que isso aqui deve resolver agora de vez No problema Do Impact Soul Blur Na verdade Eu acho que o Aquaglid e o Soul Blur É meio Overkill Os dois juntos Tá, um golpe já Não vai Do Impact Do Impact É, uma coisa mata Na verdade o Soul Blur também mata De boa Do Impact Do Impact Do Impact Do Impact Ok Acho que ele faleceu Ele faleceu Nice Do Impact Sem Boca Carinha Perfeito Vamos Morar Ok A Estel Subiu Pro 22 Bastantes Cristais Novamente Parece que só Esses bichos Estão dando Uma quantidade Decente De Cristal De Tempo Dá pra ter Mais de 999 Octavian Stave Real Aumenta Tem 16 Dando físico Dela Holy Tá Eu preciso de alguma coisa Que aumente Meu IP E o IP Charge Use Usar É, não era isso Eu queria Mas Que obrigado Conhecemos a senhor Bicho Estranho Obrigado Item normal Tier All Bom Cara Tem 4 Galinhas Aqui Tá Mais lugar Mais um É meio complicado Viu Falar bem a verdade Pra vocês Nesse quesito Aqui É só seguir a estratégia Agora que a gente Ótimo Como disse Spawnou esse bicho A gente tem que Matar ele Antes de mais Nada O que é ridículo Porque As pessoas Vão morrer Já consigo Stunar Não, né Ele vai ser Antes Eu acho Que ele não Morre Mas Vamos só De Na verdade Não Vamos só Matar Esse aqui Tita Tier De si Mesma Blue Impact Soul Blur Isso é da hora Se ele Spunasse Tá Aqui Acho Que Acabou Não Você quer ver Que a gente Vai perder A gente Vai perder Vou ter que usar Pummel Nele Pummel Receiver Eu vou ter que usar Os dois Pra matar ele Senão eu morro Pro golpe em área dele Olha só Que merda Cara Não Eu não posso Riscar Caralho Que merda Que divertido Caramba Que divertido Josh Suba de nível Cavalier Knife Deve ser Dessa Não Cavalier Knife Pera Que Itens Ai Uuuuh É É pro Ht O Ht Vai voltar Pro PT Então Possivelmente Nesse Ato Ainda Interessante Interessante Ok Ali Ainda Tem Por ali Você pode Não Vim Pra cima De mim Fazendo Favor Não Difícil Ok Eu cliquei No bicho Não que eu Queira enfrentar ele Aqui não dá Acesso Então Tem que vir Pra aqui Ah Da hora Do balaco Baco Mais Um Desse E E Eu Não Salvei Ah Tudo Bem O Problema É se ele Quiser Piranhar Igual Da Última Vez É Um Problema Nossa O Joshua Tá Bem Lento Nessa Daqui Ok Um Já Mata Perfeito No Impact Já Deve Resolver O Problema Já Tata Mais Um Ok Agora É só Matar Esses Daqui Vocês Precisam Do Blue Impact Não Precisavam Tudo Bem Ok Estamos Prontos De Vamos Ok Cara É Muita XP Velho A Tita Tá Quase 22 Holy Sem Brincadeira E o Joshua Por Alguma Uma Maneira Passou Stell Em XP Ok Demi Handers Ok Essa É Pro Joshua Tem Quanto 14 O Ataque Dele Tá A gente Já Pegou Esse Oi Senhora Galinha Tá Tem mais Um Ali Tá Esse Aqui Celeste É o Bom Não sei Por que Eu não Tinha Pegado Isso Antes Eu Não Pegue Aquele Ali Tamb F*** Vamos Salvar Cara Acho Que Essa Daqui Vai Ser A Última Luta Aqui Porque Essa Torre Tá Meio Comprida Tem Muita Coisa Pra Explorar Ai Ai Tá Blue Impact Não Soul Blur É Realmente Eu Não Preciso Atacar Todos Os Três Tanto Faz Ah Ótimo Obrigado Tita Assim Ele só Bate Uma Vez E Ele Ganhou Ataque Plus Ah Como Eu Adei Esse Jogo Mano Eu Tenho Nojo Desse Jogo Tão Imenso Cara Ah Pior Que Vou Ter Curar Aqui Pra Mais Estão Você Não Se Onde É Mas Vou Colocá-la Aqui Blue Impact Só Curar Ela Perdi No Joshua Ah Não Matei No Joshua Ufa Faleça Por favor Muito Obrigado Piece Of Cake Faz Conta Pronto E Agora Tita Tá Nível 22 Caramba Velho É Dá Pra Passar De Mil Ok É A 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 Olhando De Tempo Ok Então Imagino O Ataque 3 Cadê Aqui Ataque 2 Só Guda Quanto 5 Ataque 3 5 8 Eu tenho 8 Já De Valor De Calma 8 De Valor De Fogo Se Eu Tivesse 2 De Vento Eu Tinha Spiral Flare De Alguma Coisa Que Me Dê Vento Pera Então Pera Eu já Tenho Vento Eu Não Tenho Ah Eu Não Tenho P2 Eu Tenho Tenho O que Que eu Ganho Não ganho Nada Que merda Agora Se eu Colocar Cent Me Daria Mais Ouro Não 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 Quero Cent O que Os bichos Vêm Me Atacar Acho que a melhor coisa que eu posso Fazer é colocar Isso aqui Velho Que é Aumentar Minha Defesa Se bem Que Se eu Divesse Mind Ou Rio O Rio É Interessante Viu Será que é só Dela Vai ganhar Com a Vida Aqui É Vou fazer Isso Será que Ah Eu não Vi O bicho Eu Esqueci Que ele Existia Vamos ver 247 Do Joshua Agora Ele está Em 247 É Só o Dela Então Vamos Usar Um Tior Aqui Não Quero Ficar Gastando Muito Meu EP De volta De onde A gente Veio Sim Porque tem Um lugar Que a gente Podia Descer Aqui Que não Era Ou era A gente Era É Ok Vamos Meter o Pé Então A gente Tem que Subir É 36 Minutos Holy Eu estou Prando vídeo Por aqui Galera Se você Gostou Do vídeo Deixa aí Aquele Gostei Aquele Favorito Para Ajudar Na Divulgação Comente Embaixo O que você achou Do vídeo Se gostou Se você Não Gostou O que você Não gostou Para poder Estar aí Melhor Para os próximos E se inscreva No canal Para estar Dando aquela Força Para mim E estar Recebendo As atualizações No seu timeline Do YouTube Lembrando Na descrição Do vídeo Temos o Twitter E o Discord Do canal Então Dá Clacolada Lá Mas É isso Então Galera Valeu Falou Fui E Tchau